Residencial Ilhas de Porto Seguro, se você quer comprar o seu 3 dormitórios praticamente no preço de custo, é isso? Exato. Essa é uma boa oportunidade? Excelente oportunidade. Excelente oportunidade, olha, por quê? Porque ele é todo construído pela CHAP, Cooperativa Habitacional Aliança Paulista, certo? Então você vai comprar no sistema de cooperativa, só que com financiamento da Caixa, explica isso. Financiamento pela Caixa Econômica Federal. Então você tem muitas garantias aí, inclusive o seguro de garantia de entrega dos apartamentos, não é isso? Exato. Pela SAS, que é uma seguradora da Caixa. Exato. Mas olha, escritura definitiva no seu nome, e eles estão cuidando da parte burocrática para você. Toda papelada. Você costuma dizer que as pessoas... Só levam a caneta para assinar. Boa, Isaura. Mas olha, você pode usar o seu fundo de garantia desde já, tá? E você tem a opção de até 100% de financiamento pela Caixa Econômica Federal. Exato. Tá moleza, não tá? Fica aqui em Diadema, na rua Calhuler, 135 Vila Cláudia, Diadema. Três ornitórios, uma vaga, quadra poliesportiva, playground, creche, que é importante. Cresche. Para os papais, normalmente, trabalham o dia inteiro, não é mesmo? Sim. Quiosque, churrasqueira. A partir de quanto? Fala. 45,400. Repete mais alto um pouquinho. 45,400. Esse é o preço, tá? Tem a partir de 45,400, três ornitórios, uma vaga. Você não tem dinheiro? Tem a opção de zero de entrada, mais... Saque do Fundo de Garantia. Certo. E você vai pagar nada nas semestrais e nada na parcela das chaves. Porque não tem. Não tem parcela de chaves nem semestrais. Isso. 100% até 100% direto com a Caixa. Direto com a Caixa. Quer mais informações? Pode passar aqui diariamente das 9 às 18, na rua Calhuler, 135 Vila Cláudia, Diadema. Ou então ligar e conversar com ele. Telefone. 745-4994. Vem. Tchau.